E o Portal Mercado e Feiras agora está no estande da Toledo Brasil, que é referência em balanças, Brasil afora, América Latina, nós estamos ao lado do Daniel Carione, que é gestor de marketing da marca. Muito obrigada por receber o Mercado e Feiras. Eu que agradeço o convite e sejam bem-vindos ao nosso estande. Fala um pouquinho para a gente, Daniel, a importância de estar participando desde o começo, vocês participam desde a primeira edição da FIPAM. A FIPAM é uma feira muito importante para o segmento de panificação e ela não abrange só panificação, ela abrange todo o comerciante que envolve a parte de lanchonetes, pizzarias, um pequeno varejo, até mini-mercados, açougues que também vêm aqui nos visitar. E muitas vezes nós recebemos até supermercadistas aqui. Então a Toledo tem uma gama ampla de produtos que atende o varejo de uma forma geral. Em especial aqui, nós demonstramos os nossos produtos, lançamentos e as novidades para o setor de panificação e padarias. E o que vocês estão trazendo de novidades e lançamentos para essa edição da FIPAM? Nessa edição nós temos um fatiador, que é o Agile 300S, que é um fatiador voltado justamente para padarias, lanchonetes, mini-mercados e também a impressora IT400M, que é uma impressora com memória que já contempla a nova rotulagem nutricional da Anvisa, a RDC 429. E tem também um dos destaques aqui dos produtos, das balanças, é também a prova d'água. Exatamente, nós temos balança, por exemplo, higienizável, balança prova d'água, que ela é muito utilizada em um varejo que surge o produto com resíduos de alimentos, resíduos de produção e ela é passível de ser lavada, totalmente higienizada. Então ela é um equipamento muito aderente, principalmente para as panificadoras, que acabam no processo produtivo, sujando ou caindo resíduos de alimentos no produto e ela é totalmente lavável, como vocês podem até ver aqui na demonstração do produto. E como que você vê esse mercado de panificação? A Toledo, que a gente já falou, é referência em balanças. Como que você vê esse mercado no Brasil? O mercado de panificação está em franca expansão no Brasil. Então as padarias, nós vemos cada vez mais as padarias de bairro se tornando mini-mercados, se tornando muitas vezes restaurantes, bufês. Então a padaria que era inicialmente, ela foi concebida para fornecer pãozinho, vamos chamar assim, né? Pãozinho, um doce ali para um café da manhã. Hoje ela oferece um café da manhã com bufê, ela vai expandindo para um restaurante e muitas vezes até para um mini-mercado, onde o cliente, com uma facilidade ali, com uma conveniência, vai na padaria e já leva todo o alimento ali para o dia a dia dele. Vai muito além do cafezinho e do tradicional pão com manteiga? Ah, vai muito além, mas o principal ainda é o pão com manteiga, né? Uma padaria tem que servir um ótimo pão com manteiga. Assim como nós também colocamos as nossas balanças e servimos ao varejo de uma forma geral com os nossos equipamentos. É, frios também, né? As pessoas procuram muito esse tipo de produto, queijo, prato, mozzarela e a balança ajuda muito nesse sentido. É, não só a balança, nós temos, por exemplo, soluções de fatiamento de frios, né? Fatiadores. Então sai aquela, quem não gosta daquela fatia bem fininha, aquela fatia que dá até água na boca daquela mortadela, né? Então nós temos uma linha de fatiadores também para auxiliar as padarias na parte de fatiamentos de frio e nos balcões de atendimento. Agora fala um pouquinho da Atolê do Brasil. Há quanto tempo existe a marca? A Atolê do Brasil, ela está desde 1956, está no Brasil. Ela é uma marca própria, é uma empresa nacional, uma empresa que nós temos muito orgulho de falar que nós produzimos equipamentos no Brasil, nós geramos empregos no Brasil. Ela está hoje com aproximadamente 1.500 funcionários. Nós estamos em São Bernardo do Campo e nós produzimos equipamentos de pesagem e tudo aquilo que agregue valor aos equipamentos de pesagem. Então nós começamos com balanças, agregamos ao longo do tempo fatiadores, hoje nós estamos também com etiquetas eletrônicas e diversos produtos que atendem ao mercado varejista. E qual o site para mais informações? Pode consultar no www.toledobrasil.com e também nas nossas redes sociais, procurar por Toledo do Brasil. E Prix, que é a nossa marca de produtos e serviços. Muito obrigada, Daniel, por receber o Mercado e Feira. Eu que agradeço. Com a imagem de Rafael Rezende, Ana Cláudia Saccomani, FIPAM 2023. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho